Opa! Oi, é que eu quero falar com o tatuador? É, sou eu! Tudo bem? Sim, sim, eu tô bem. Então, é que eu quero fazer o orçamento? Oi, depois você veio no lugar certo, viu? Então, moço. Oi, moço não. Pode me chamar de civilino pinto. Então, civilino pinto. É com dois pês, viu? Com dois pês o quê? Não, é o pinto. É com dois pês. Ah, tá certo. Mas continua aí o que você tava dizendo? Então, é que eu tava querendo fazer uma tatuagem bem específica. Como assim? Quanto que tá uma tatuagem no ombro? Ó, a tatuagem no ombro aí dá pra fazer por 80 pra você. 80 reais. E nas costas? Ó, já nas costas aí, né? Que é um negócio mais largo assim, eu consigo fazer pra tu por 120, viu? 120? Rapaz, e minhas coxas? Na coxa? Ó, na coxa aí, na coxa dá pra fazer por 50, é. Hum, o negócio tá ficando bom. É, eu também acho. Fiquei até nervoso agora. Então, Severino, quanto é essa que tu cobra pra fazer uma tatuagem na virilha? Eita, lasqueiro. Agora fiquei até nervoso assim. Na virilha? Isso. Ah, não, na virilha, assim, eu vou logo avisando pra você que vai ter que ficar sem roupa, viu? Ah, não tem problema não. Ah, não? Não. Ah, então. Nesse caso é eu. Eu posso até de graça pra você, eu gostei. De graça? Sério? Sim, sim, de graça. Não vou cobrar nada. Nossa, Severino, você é tão fofa. Amor, pode vir. Oi, amor. Conseguiu o preço bom, foi? Amor, Severino, não vai cobrar nada. Mas, espera aí. A tatuagem não ia ser em você, não? Não, amor. Eu já tenho, já fiz um monte. Agora é a vez dele. A tatuagem vai ser em mim. Eu quero a cara dela aqui, ó. Embaixo da minha virilha. Eita, que eu me lasquei todinho, rapaz. Sabe de nada, inocente. Cheguei, amor. Que demora. Ah, foi o trânsito, amor. Peguei um engarrafamento danado ali. Tava tudo parado ali. Pensa que uma loucura? Ah, tá bom. Não tem como prever, não. Essas coisas, não. Atrapalha mesmo. Não, amor. Tudo bem. Você conhece? Não, amor. Claro que não. Nunca vi essa mulher na minha vida. Tem certeza? Absoluta. Nunca vi essa mulher na minha vida. Pelo amor de Deus, né? Tu tem certeza que não conhece ela, Craig Stoney? Claro que não, amor. Conheço, não. Nunca vi essa mulher na minha vida. E tu também tá muito ciumenta, hein? Ciumenta, não. Eu quero proteger o que é meu. E, além disso, você é muito bonita. E todas as mulheres ficam de olho em você. Ah, meu. Ah, amor. Não se preocupa com isso, não. Porque eu sou muito fiel a você, meu amor. Nossa, você é o namorado perfeito. Ah, amor. Para com isso. Você fica tão mais gata quando você fica assim, ciumenta. Nessa. Eu fico doidinho quando você fica assim. Ó, amor. Vamos lanchar, né? Vamos. Essa mulher de novo? Ah, amor. Deixa ela só passando aqui, né? Mas sobre o lanche, né? Vamos combinar o lanche aí. Tu quer comer o quê? Ó, amor. Tem uma pastelaria que a gente pode... Ó, Clédio de Santo Francisco. Dá para me dar novamente a dúvida que acho que eu perdi. Olha, amor. Vou te dar aqui, ó. Toma aí, ó. Vinte aí para tu pagar o Uber. Tá certo? Só isso? Não dá mais cem para me fazer o lanche? Eita, lanche cara da molecha. Toma. Agora eu vou ter que ir que eu estou atrasado para o meu encontro, tá? Tá. Depois a gente se fala. Tá bom. Beijo. Tchau. Tchau, sua linda. Eita, agora eu vou para o outro encontro ali. Quer dizer que você não conhece ela, Crédio de Santo Francisco? Não. Ia falar alguma coisa, agora eu vou falar no inferno. Agora é sua vez. Epa, manhinha. Sabe de nada e não sei de nada. Segurei, amor. Eu queria te falar uma coisa. Oi, amor. O que foi? O que você quer falar? O que foi? É que eu estou com fetiche. Fetiche faz tanto tempo que eu estou querendo realizar. Fetiche, amor? É. Oxe, tudo serve tão. Não é realiza, amor, esse teu fetiche. Mas não é com tu não, Severino. Oi? Como assim? Não é com tu não. Não entendi, amor. É que faz tempo que eu estou querendo chupar o cortador de fruta lá da empresa. Eu fico meio assim, né? Porque eu fico desse fetiche bem estranho. Negócio mais estranho do que tu quer chupar o cortador lá da empresa. É. Oi, amor. Eu não vejo nada de mal. É sério? Não, eu não vejo nada de mal disso, não. Não é o fetiche que você quer realizar? Tu me apoia? Apoia. É estranho, né? Nunca vi alguém querer chupar o cortador de frutas. Então tu não se importa se eu chupar o cortador de fruta lá da empresa? Não, não. Agora, amor, tem que tomar cuidado para não se machucar, né? Porque vai que corta a boca, né? Não, sem problema. Então amanhã, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar no trabalho é chupar o cortador de fruta. Pode ir, amor. Pode ir. Realize seu fetiche. Depois você me conta como é que foi. Apoia, você acerta. Você é a última. Oxi, eu tô aqui pra isso, rapaz. O negócio é mais doido de chupar o cortador de fruta. Mas pode fazer, amor. Se você não quer fazer, tá? Apoia, você acerta. Tá tudo bem. Tô com óleo, amor. Por que você tá com óleo? Porque eu fui demitida. Como assim? Tu foi demitida logo agora que a gente tá cheio de conta pra pagar. Tu me aprontou nessa de ser demitida. Pois é, Severino. Meu Deus. Mas me diga, por que você foi demitida? Amor, o patrão me pegou chupando no cortador de fruta. Eu não acredito nisso, não. Só por conta disso o patrão demitiu você? Foi. E ele me demitiu. E ainda demitiu o Marcão também. Isso é o... Quem é o Marcão? Amor, o Marcão é o cortador de fruta da empresa. Deixa eu ver se eu entendi. O cortador de fruta que você tava falando que queria chupar muito... É o Marcão? Era, amor. E tu tava pensando que era o quê? Eu, hein? Pelo amor de Deus. Sabe de nada, inocente? Desculpa a demora, Brad Pitt. Ah, tem problema não, Shaquira Chibica. Problema não. Tem problema não? Me trazer quase duas horas? Não, mas pra mim é tranquilo, de boa. Não tem problema não. E aí, vamos logo resolver esse negócio do divórcio? Bora, bora. Eu tô aqui pra isso. Pra não resolver logo esse divórcio aí mesmo. Vamos lá, vamos resolver? Eu vou logo avisando você que eu vou ficar com o carro. Com o carro? Tá, tá bom. Eu não quero nem saber, senão vai ter briga. O carro é meu. Não, tudo bem. Não tem problema não. Toma aqui, ó. Já fica logo com o cachorro. O carro tá assassinado do outro lado aí. Tu pode pegar e ir embora mesmo. Eu vou até a pé mesmo que eu tô querendo fazer uma caminhada. Tô com um pouquinho de bucho. Aí eu vou fazendo as caminhadas mesmo pra poder caminhar, pra perder, né? O bucho aqui. É bom mesmo. Tá bom então. Então tá tudo certo, né? Tudo resolvido então, né? Sim, eu vou ficar com a casa também. Porque eu mereço. Com a casa? Sim. Tá, tá bom. Pode ficar com a casa também, tá? E achar, né? Só tu ir pra lá. Tudo e pra ver não. Eu alugo um quartinho, um kitnetzinho por aí. Fico tranquilo, de boa. Tranquilo. Tá tudo tranquilo pra você? Tá, tá, tá. Pra mim tá tudo de boa, tudo certinho. Por quê? Pra tudo não tá bom não? É claro que não. Eu tô nervosa, Brad Pitt. Eu quero brigar, eu quero discutir. Tá, tá bom então. Então vamos discutir então. Quer discutir? A gente discute. Qual é o tema que a gente vai discutir? O nosso divórcio. O nosso divórcio. Tá, então tá. A gente não tá aqui pra resolver, né? Esse problema do divórcio mesmo. A gente não tá aqui pra resolver isso, não é? Estamos aqui pra resolver isso, Ed. Então, já que a gente tá aqui pra resolver, a gente resolve. Você traz a papelada que eu assino aí tudo certinho na hora, rapaz. Oxe. Tá tudo bem pra você, assim? Tá. Pra mim tá tudo tranquilo. Separação pra mim tá de boa, né? Então eu não quero mais separar. Eu quero voltar, eu quero voltar pra casa. Quer voltar? Sim, então tá bom. Então a gente volta mesmo, né? Eu até achei uma boa, sabe? Pra gente voltar. Eu tava com a preguiça, pra falar a verdade, de andar a pé. Porque o sol tá meio quente pra gente voltar a pé assim. Eu tava até com preguiça. Mas a gente volta. Porque é paz, é tranquilidade. Então a gente volta mesmo. Tudo certinho, então. Ah, Brad Pito. Não passa nem pra discutir, pra brigar. Oxe. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Ela pediu o divórcio. Eu dei. Pediu a casa. Eu dei. Pediu o carro. Eu dei. Pediu pra voltar. A gente voltou. Leva-se e ela fica estressada. Não dá pra entender mulher, não. Pensa. Sabe de nada, inocente. Fala, meu povo. Acabou o vídeo de hoje. Você gostou, hein? Então deixa o teu comentário aqui, ó. Que eu vou ler e vou dar coraçãozinho em todos os comentários. Gostou da participação aqui do Suênia? Então comenta aqui que a gente quer saber a tua opinião, tá? Ó. Tira um print de qualquer parte aqui desse vídeo. Compartilha lá nos stories do Instagram. Marca a gente aqui, ó. Tá aqui o nosso arroba. Que a gente vai repostar todos lá. Beleza? É isso aí, gente. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.